Jó declara que seu desejo de morrer é resultado da profunda angústia, miséria e sofrimento que está passando. Se ele morresse, ao menos teria o conforto de saber que não haveria, ou não havia negado, ou se voltado contra Deus. Jó reconhece, as minhas palavras foram precipitadas. Em capítulos anteriores, Jó fala da angústia pela qual passa e lamenta o dia em que nasceu. Sim, Jó havia falado precipitadamente, sem pesar ou sem julgar as suas afirmações. No desespero, ele duvida da sua própria existência. Eu posso imaginar que alguma vez na vida, ou algumas vezes, você já disse palavras precipitadas, das quais depois se arrependeu. Eu também já fiz afirmações de modo precipitado, apressado, e não foi bom. Assim como Jó, devemos reconhecer o nosso erro e tratar de corrigir a nossa postura. Reconhecer o equívoco é próprio de pessoas que estão no caminho da maturidade, no caminho da santidade. Que este dia seja muito especial para você e para a sua família. Música 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 Legenda Adriana Zanotto